Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, começando aqui com o pé esquerdo, quinta-feira, hein galera? Nosso dólar aí conseguiu voltar acima da região de acúmulo no dia de ontem, tá bom? Que não tivemos vídeo aqui no canal, e o nosso mini índice abre preocupante aqui, né? Temos 0,64 de paulada aqui nesse mercadinho, claro que é uma abertura de contratos futuros aqui, beleza, né? Isso sempre ameniza as quedas, né? E também afasta os grandes ânimos de altas, né? Acho que é bom lembrar, a gente já vai falar um pouquinho das notícias, estilo Morning Call mesmo, tá? Mas que ontem a gente teve um dia de super alta de Ibovespa aqui, deu uma super entregada, tá? Já que ontem a gente não teve fechamento diário, então a gente chegou numa paulada aqui de 1,83 para fechar 0,77 de alta apenas, tá? Isso não é um absurdo, né? Quando a gente lembrar que nós temos uma linha de tendência de baixa aqui passando, uma pernadona aqui de Ibovespa, só para lembrá-los, né? Então, na verdade, a resistência foi executada, né? Seria estranho interrompida de uma vez, né? Nesse cenário de vai, não vai, beleza? Morning Call começando, bom dia, boa tarde, boa noite, deixa o like, se inscreva, comente e compartilhe. Hoje nós não teremos Morning Call de membros, depois aqui do Morning Call nós vamos direto para um videozão de membros, que é a consultoria de membros, e aí a gente coloca uns assuntos a mais ali no final, não tem problema, tá? Fazer um videozão bem legal, porque ontem foi um dia complicado e eu acabei não conseguindo fazer vídeos, tá? E Ibovespa fecha em alta com commodities e grandes bancos, dólar recua, né? Mas assim, dólar... dólar recua mesmo? Foi queda no dia de ontem? Não, né? Dólar não recuou nada, na verdade, né? Dólar subiu 0,28, tá? Matéria acho que está meio atrasada, ou de repente o dólar subiu no final, né? Mas enfim, só para passar a informação correta aqui, dólar não recuou, tá? Pelo menos o dólar futuro não recuou, tá bom? E Ibovespa fechou em alta, claro, mas deixou aquele gostinho de quero mais, né? Depois de quase 2% de alta, fica um gostinho de quero mais, tá bom? Ibovespa pode seguir o movimento de alta enquanto aguarda falas de Campo Neto, né? Tempo real aqui do dia de hoje, quinta-feira, dia 3 do 10. Mas por ora o que nós vemos aqui no nosso mini índice é algo um pouco diferente, na verdade até preocupante, né? Acelerando queda, uma paulada. Mercado brasileiro está desse jeito, não sei se vocês perceberam, né? É isso e é aquilo, é isso e é aquilo, é isso e é aquilo, tá? Está bem agressivo, inclusive, tá bom? Então aperta o cinto aí, porque hoje está com cara de que vai machucar os mais ansiosos, principalmente, tá bom? Aperta o cinto, de verdade, tá? Claro que hoje é quinta-feira, tá? Na Agenda Econômica, Estados Unidos divulguei SMPMI de serviços. Além disso, o país norte-americano também apresentará o número de demissões anual e pedidos de auxílio de desemprego, preparando para uma sexta-feira que vem payroll, tá? Vamos lá, Nures Eleva Rating do Brasil, mantém perspectiva positiva, tá? Acho que foi isso aqui que eu compartilhei ontem lá no nosso Instagram, arroba o Pai Peter, tá? E aí o que acontece? Obviamente o mercado reagiu muito positivamente a isso, porém o mercado fala por si só, né, galera? Pô, se o mercado reagiu positivamente a isso e entrou uma pressão de venda é porque tem gente saindo fora em qualquer reação positiva, já expliquei isso um milhão de vezes aqui, tá? O Brasil está nesse tipo de comportamento, né? Qualquer reação positiva vai ter gente saindo fora, vai ter gente realizando. Então a pressão de venda existe porque a galera está com medo, tá? Porque é tudo muito incerto, galera. Brasil, né, galera? Não tem jeito, tá? Só ficam os fortes mesmo, insistentes e teimosos talvez, tá? Então hoje aparentemente, né, a abertura de mercado aí de contratos futuros, acelerando o dólar e índice caindo, mostra que talvez esse ânimo aqui do Moods seja engolido, tá? Mas isso daqui é algo muito positivo, se aproximando aí do grau de investimento, equivalente a um selo de bom pagador. Se chegar lá vai ser muito interessante ver a Bolsa Brasileira, tá? Só para atualizar vocês sobre esse assunto, já que ontem a gente não teve vídeo, tá? Isso aqui é do dia 1, inclusive, teve reflexo no dia de ontem, hoje provavelmente tivemos uma correção em cima disso. E eles falam aqui, né? A elevação reflete melhor as materiais no crédito, que esperamos que continuem, incluindo um crescimento mais robusto do que o anteriormente estimado e um histórico crescente de reformas fiscais e econômicas que emprestam resiliência ao perfil de crédito, tá? Afinal, o mundo é crédito, né? O crescimento mais robusto e uma política fiscal consistentemente aderente ao arca-bolso permitirão que a dívida se estabilize no médio prazo, ainda que em níveis relativamente elevados, mas a palavra estabilize é o segredo, tá bom? Vamos lá, a CSN Mineração pagará 3 bilhões em dividendos e JCP. Nós temos aqui dividendos intercalados de 2,37 bi, e juros sobre capital próprio, né? De 465 milhões, é isso mesmo? Faltando valor aqui, hein? Ah, é, em dividendos intermediários de 160 milhões, tá? Acho que somando tudo isso deve dar os 3 bi, né? Apenas investidores do dia de hoje, tá? Dia 3 de outubro, terão o direito de receber os rendimentos. Amanhã é data essa. Eu não lembro se eu já falei sobre isso aqui no canal, mas talvez já. Enfim, tá? Pagamento até dia 31 desse ano, de dezembro, lógico, né? O valor dos dividendos ali, enfim, cada valorzinho aqui meio cortado, né? Mas a gente vai ter ali, grosseiramente falando, uns 50 centavos aí, um pouquinho mais, acho, por ação, tá bom? Pra SEMIN3, pra quem é holder de SEMIN3, isso aqui chega como uma gigantesca boa notícia, né? Por quê? Porque, pô, a gente tá falando de 50 centavos, galera. É um dividend yield bem agressivo quando você olha o valor da ação, tá? Então, muito boa notícia aqui, SEMIN3, tá? Petróleo dispara e impacta empresas do setor, né? Obviamente, o petróleo subindo por causa das guerras e etc., mas também não subiu tanto, né? A gente tem ali o 75.2, né? Acho que a gente quer esse petróleo de volta nos 90, pra quem, obviamente, é acionista de ações de petróleo, tá? Mas é só meramente informativo por aqui, tá bom? Tanto que, por exemplo, Bravo Energia, nossa querida antiga 3R Petróleo, subiu e entregou depois, tá? Acabou negativando no dia de ontem. Vamos lá, ó. S&P revisa para a positiva perspectiva da Prio, nossa querida antiga PetroRio, tá? A gente vai ter uma sequência de perspectivas aqui, tá? Isso daqui é do dia de ontem também. A agência de classificação de risco S&P revisou nesta quarta-feira para a positiva perspectiva da Prio, após a petroleira anunciar recentemente a aquisição da Sinoxen, né? Que, segundo a agência, aumentará a produção. Então, é isso, basicamente. Priozinho aí também respondendo bastante pra petróleo, tá? Mas de qualquer maneira, né? Isso aqui soma pra algo positivo, tá bom? Mudes eleva Gerdau, GGBR4 também, pra quem, de repente, está de olho no setor de mineração, siderurgia, e não quer uma Vale, atenção pra uma GGBR, tá? Ou uma GOL4, por exemplo, tá? Mudes eleva a perspectiva da Petrobras para a positiva. Agência de classificação de risco Mudes aí, bom, mas aí Petrobras, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que é a ação mais óbvia para aquisições no mercado brasileiro, né? Pra ficar acumulando e passando por perrengue. Mas sem precisar do perrengue, aparentemente, né? Vai ser o rock da Bolsa Brasileira, né? Cai, mas levanta. Enfim, Petrobras aí pra vocês. Olha lá, hein, galera? Galera da Cine3, hein? Olha lá, aprovem a Assembleia a redução do capital social. Mais uma reduçãozinha aí, né? Acionistas ali reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram a redução do capital social da companhia no valor de 560 milhões, correspondente a 3,66 por ação. Ou seja, vai cair no bolso da galera isso daqui, tá? Sem o cancelamento de ações, por considerá-lo excessivo. O capital social da Cine3 passará, então, justamente nessa redução de valor, redondo, inclusive, tá? De 1,463 bi para 903 milhões. O companheiro informou ainda que a eficácia da redução de capital está sujeita ao decurso do prazo de 60 dias para oposição de credores, enfim. Mas mais uma parcelinha aí na cabeça dos acionistas aí, né? E claro, não confundam isso com provento, tá? Vai sair também da sua ação, do seu investimento, de qualquer jeito. E a Azul 4, galera, em conversas amigáveis com o TAP sobre dívida da companhia portuguesa, hein? Se manifestou nessa quarta-feira. Uma notícia fechada pelo jornal O Globo, em 30 do 9, sobre o título Azul cobra a TAP por solução para a dívida de 1,2 bi. E na matéria consta, entre outras informações, que a Azul tenta chegar a um acordo com a portuguesa TAP para o pagamento de uma dívida de cerca de 200 milhões de euros por mais de 1,2 bi pela cotação atual. Ainda em segunda reportagem, o Globo teve acesso a um documento que solicita que a TAP formaleia em sete dias uma proposta concreta para resolver a disputa, tá? Enfim, isso aqui também pode dar uma colaborada para as ações da Azul. Beleza? Morning Call ficando por aqui. Daqui a pouco tem nosso consultoria de membros. Vire membro se você não virou. Colabore com o canal. Tenha acesso a conteúdo exclusivo e bastante especial, eu diria. Beleza? Até daqui a pouco. Amo vocês.